É, bota pra fora, só não entope o banheiro. É isso, né? Agora vamos! Chegou o momento do nosso fogo no saquinho. Ó, Juninho, vira de frente, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, assim. Isso, ó. Primeiro de tudo, infelizmente, chegou o seu momento de coroar sua própria foto. Ih! Faz parte, né? Quá, 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 quá. Sabia que isso ia acontecer. Deixa eu ajeitar aqui a Thalita, gente, que ela tá... Ah, então é por cima mesmo, é isso. É por cima. Tá, é. Vambora. Manda ver aí que... É isso. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. Fica em paz, meu filho. Calma. Fica em paz, meu filho. Qual você quer, Ed? Me ajuda aqui, ó. Boca de sacola, preguiça. Não, mini querido, nem tem graça. Não é, não. Deu ruim ou livramento? Vamos começar pelo livramento? Pelo ruim, né? Vamos. Pelo... Juninho, ó. Já está gastando os ruins. Quem foi um livramento pra você? Assim, graças a Deus eu saí dessa casa porque eu não estava aguentando mais essa pessoa. Saboneta não. É. Ó, se sabonetar tem uma figurinha aqui que é o arregão. E aí eu vou dar pra você. Beatriz aqui, sem sombra de dúvidas. Beatriz? Estava difícil, viu? Estava difícil a coisa, assim. Fala muito, fala muita besteira. Interrompe as pessoas toda hora. Passa por cima da alegria dos outros. E o engraçado foi que ela fez um último comentário que eu escutei dela. Foi ela falar que o show era pra todo mundo, mas sinceramente não parecia, não. Parecia que os shows eram todos pra elas, assim. A gente tinha que pedir licença pra poder se divertir. E aí quando a gente reclamava disso, ela achava ruim, enfim. Muito complicado. Então, tava chato, sabe? Tava meio chato. Tava difícil de morar com a vida? Tava, tava. Tava difícil. Olha, não dava não. Não dava não. A casa tava pequena. Apesar de ser enorme, uma mansão. Tava ficando pequena. E não era só pra mim, não, tá? Eu acho que pra muita gente. Eu vi muito pessoal comentando que era difícil realmente essa coisa das festas. Dançar e tal. Que ela é muito animada, muito agitada, realmente. Mas o dia a dia, também era um problema pra vocês lá dentro ou não? Não, porque eu tinha a minha rotina, né? Eu acordava cedo, eu malhava, eu ia pra piscina. E depois eu ia almoçar num horário em que elas estavam acordando. Meio que, né? Pra tomar o café delas. Então, quando elas estavam tomando o café, daqui a pouco elas estavam dormindo de novo. Eu já tava indo fazer outra coisa. Então, a minha rotina se diferenciava muito da rotina delas. E não era de propósito. É porque eu tentei manter um ritmo de acordar e dormir do qual eu já fazia aqui fora. Assim, tem hora que não deu. Mas ela, de uma maneira geral, assim, ela parecia bem descompassada nesse quesito. Assim, ela não parecia conseguir manter uma rotina, não. Então, elas estavam sempre juntas. Elas queriam acordar juntas, dormir juntas, tomar banho juntas, fazer tudo juntas. Eu não, eu tinha a minha rotina e mantive a minha rotina de boa, normal. Você moraria bem com a Bia, Ed? Moraria bem com a Bia, acho. É o Brasil do Brasil! É o Brasil do Brasil, Brasil! De vez em quando eu ia botar ela no mute, pra poder aguentar um pouquinho. Mas eu acho que, durante o dia a dia, ela não era chata, não. Eu dei olho em você, viu, Juninho? Tudo bem, tudo bem. Eu dei olho em você. Opiniões, opiniões.